Uma palavra no nosso coração, que eu quero compartilhar com você, uma palavra que está lá na epístola de Tiago. Epístola de Tiago. O texto de Tiago, capítulo 1º, a partir de agora, mas estamos transmitindo também pelo YouTube. Epístola de Tiago, capítulo 1º, capítulo 1º, capítulo 1º, vamos dizer o verso 22 ao 25º, se você achou, diga bem, Tiago 1º, verso 22 ao 25º, diz assim a palavra de Deus. Por isso, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Peça estreita. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelhe-se ao homem que contempla, num espelho, o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Verso 25º, mas aquele que considera atentamente, na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte, negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realiza. Amém? 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 Ageiro da glória, em nome de Jesus, nós estamos, mais uma vez, diante da tua palavra, e nós reconhecemos, oh pai, a necessidade da graça, reconhecemos a necessidade da noção e do poder do Espírito para compartilhar a palavra da vida com a tua igreja e com os teus servos. Pai, esta palavra é uma palavra edificante, uma mensagem que vem a trazer despertamento, que vem a despertar o desejo em cada um dos teus servos de servir ao Senhor, de amar mais e mais a sua palavra, de desejar a Deus sair daqui nesta noite com desejo de qualquer prática, tudo que for, meu Pai, explicado e for pregado aqui. Fala conosco. Fala, Senhor Andréa Poderosa. Também, Senhor, como aqueles que estarão conectados no YouTube, através da internet, aqui no Instagram, precisamos mais uma vez ouvir a sua voz. Seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém? Muito bem. Temos esse texto aqui, mais ou menos, o Tiago é o primeiro, no verso 22, 25, né? O Tiago está falando sobre a importância da prática da palavra de Deus. E conforme nós temos feito, né, eu entendo de uma maneira muito vital para nós entendermos, extraindo o máximo de lições do texto do Bíblio, é extraindo, dividindo o santo, né, o que o texto diz. E aí, no verso 22, o Tiago vai dizer para o povo de Deus, olha, tornai os dois praticantes da palavra. Diga comigo assim, praticantes da palavra. Praticantes da palavra. O termo grego é poipas, que significa cumpridores. Refere-se a alguém que obedeceu, ou alguém que obedece. Tiago começa a nos dizer aqui, que temos que ser praticantes. O verdadeiro ouvido, a palavra de Deus, precisa nos levar a uma ação verdosa. Ok? A palavra de Deus, quando é pregada, quando é pregada, você ouve. A palavra de Deus, quando você lê, precisa de fazer de imediato, precisa de conduzir de imediato a uma ação. A uma ação piedosa, a uma prática piedosa. A palavra de Deus, quando é livre ou quando ela é ouvida, não pode fazer com que você se levante para praticar em piedade. Não. Precisa te despertar, precisa te conduzir a uma prática, uma ação piedosa. Existem muitas pessoas que ouvem a palavra de Deus e elas interpretam de maneira equivocada, interpretam seu bel prazer, cometendo as maiores atrocidades. Ou seja, ela ouviu, mas ela entendeu totalmente errado e se levanta para praticar ações em piedosa. Não. Ouvir, praticar a palavra de Deus, precisa nos conduzir a uma prática piedosa. Precisa nos fazer praticar o bem. Ok? A audição da palavra de Deus deve ser acompanhada, portanto, de obediência incondicional. Você ouve a palavra de Deus e você não pode ousar colocar condições para Deus. Não, Senhor, eu estou ouvindo a tua palavra, mas eu só vou praticar se o Senhor fizer. Não. Exemplo, a pessoa começa a frequentar a igreja, ela sabe que precisa se batizar nas águas. Você sabe que tem gente que vai me pagar aí com Deus? Eu só me batizo se o Senhor abriu as portas de emprego pra mim. Eu só me batizo se o Senhor converteu no marido. Não. A ação de ouvir a palavra de Deus precisa nos levar a uma prática incondicional, uma obediência incondicional. Obedecer sem questionar a Deus. Porque existem muitas pessoas que têm o grande dificuldade de obedecer. Elas sempre vão questionar a Deus. Eu sei o porquê é isso. Existe uma série, eu nem sabia que existia uma série. Eu dou o nome, Cíntia, da série, que é o Sheldon, que fala sobre uma criança. O menino criado num lar religioso, vai vendo. Num lar de cristãos, uma criança. Deve ter uns oito anos, não é verdade? Só que ele é um menino super notado. Ele não, ele diz, olha só, pequeno menino, ele diz que não acredita em Deus. Esse menino dessa série. Ele diz que não acredita em Deus. Fala ele pra mãe dele, questiona a mãe dele. E amanhã ele se põe pra igreja, ele vai. Mas ele vai pra igreja pra interromper o pastor pra fazer perguntas absosas pro pastor. Uma criança, nessa série. A criança vai pra igreja e começa a fazer perguntas super difíceis. O pastor fica sem palavras, sem palavras. Veja, ele ouve a palavra de Deus para a bendição dele. O seriado interessante. O tom de pequeno Sheldon. Eu nunca, eu fiquei sabendo da existência dessa série hoje. E aí, eu pego assim e falo, eu conheço essa série aí. Um menino é super notado. E ele é muito inteligente. Ele fica na escola separada das outras crianças, porque ele é super notado. E ele vai pra igreja, ele é cara, eu sou ateu, eu não acredito em Deus. Uma criança. E a mãe dele é religiosa, até que eu estou levando pra igreja. Vai vendo. Ele ouve a palavra. Mas não é pra obedecer, sem questionar. Pelo contrário, ele ouve pra própria bendição dele. Pra dizer que não acredita em Deus. O Tiago está dizendo que nós devemos ser, digo-me mais uma vez, mais gigantes. Precisamos traduzir a Bíblia em ações. Veja, irmãos. Anote isso no seu caderninho. Nós não podemos nos dar os satisfeitos em apenas ouvir. É muito bom ouvir a palavra, né? A gente costuma dizer o nosso reino, o rei Rogério. Eu vou pra igreja pra ouvir a palavra. Não é isso que eles dizem? Ó, tem que ouvir a palavra, hein? Ó, já ouviu a palavra? Ouviu a palavra? Vai pedir o cu do domingo. Mas já ouviu a palavra? Tá gravado no YouTube. Ouviu a palavra? É interessante. A gente dá esse chave. Ouça a palavra. Ouça. Mas Tiago está dizendo aqui que você não pode estar satisfeito em apenas ouvir. É necessário praticar. A prática de sua importância é vital, irmãos. Se não houver prática, olha, será que somos realmente cristãos? Olha o que acontece com quem não pratica a palavra de Deus. A parte do versículo. Volte comigo aqui, ó. Tornar os outros praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós. Diga comigo, pernando-vos. A palavra que dá por mim na ovelha, para o aviso ao maio, o verbo enganar, significa iludir. Iludir como opinião falsa ou enganar com um falso raciocínio. Olha o que o Tiago está dizendo. Todas as vezes que você ouve a palavra e não pratica, você está se iludindo com um falso raciocínio. Todas as vezes que você vira a igreja, o pastor prega, você não coloca nada em prática. Você está se iludindo com uma falsa opinião. Que interessante, não é? Todas as pessoas que estão dentro da igreja, assim, iludindo. Tiago diz que ela me engana-se a si mesmo, porque a Deus a gente não pode enganar. A Deus a gente não engana. A gente não engana até algumas pessoas, o meu pastor, eu e os irmãos, mas a Deus a gente não engana. O diabo também não, porque o diabo é o diabo que está te levando um ano. Note, o indivíduo fica iludido. Ouvir a palavra de Deus e não praticar. Ouvir a palavra apenas para ter o conhecimento, diz Tiago que esta pessoa está enganada. Diz Tiago que esta pessoa está iludida. Quando eu fiz a minha covalidação, em 2015, no meu diploma de Teologia, fez o curso, o curso era livre, né? Então eu fiz um ano de covalidação. A covalidava o diploma para ser reconhecido no MEC. E aí, o reitor estava dizendo para a gente que tinha, em uma das turmas lá, em uma das turmas, que tinha um rapaz assumidamente rei dentro do curso de Teologia. Vai vendo? Assumidamente, ele fazia questão de esconder nada aí, de todos os três reis. E aí, os professores davam a aula pisando em ovos, para não se sentir ofendido, para não se acusar, acusar a instituição de holofobia. E aí, teve alguém que teve coragem, já no curso que eu estava em andamento, um dos alunos teve a coragem de perguntar a esse jovem homossexual. E disse que parece assim, por que você está fazendo o curso de Teologia? Já, você é homossexual e você não frequenta a igreja. Ele falou, não, eu estou fazendo o curso de Teologia porque eu gosto do assunto. Eu gosto, acho muito interessante, falar sobre religião. Eu estou fazendo esse curso de Teologia porque minha família, amigos, tem muitos cristãos, eles falam sobre religião e eu quero estar a par dos assuntos, quero estar para trás, não. Estou me formando. Veja, ele ouve a palavra, mas não... Ele ouve a palavra e ele está enganando a si? Amém. Teatro diz que ele está ilu... Ele vive uma ilusão. É o ouvinte tão somente. Então, veja bem, irmãos. A nós, com seu caderninho, nós não somos espirituais só por ouvir bons sermões. Tem gente que acha que só minha igreja ouvia a mensagem, ela já sai daqui espiritual dessa. Agora eu sou um crente espiritual. Você e eu somos espirituais, só seremos espirituais se ouvirmos e praticar. Quem é? Então, repito. Quem é o crente espiritual? É aquele que só ouve os sermões? Não. É aquele que ouve? Tem muita gente achando isso, irmão. Ela ouve, ouve mensagem do pastor Anderson, ouve mensagem de um monte de pastor, e ela está ouvindo, 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 mas não pratica, ela acha que já alcançou o nível de maturidade, ela acha que já alcançou o nível de espiritualidade, por ouvir muitos pregadores, mas não é espiritual, ela não é, irmão. Por quê? Não pratica nada. E o pior, irmãos, o engano maior é pensar que são salvos. O engano maior dessas pessoas é pensar que são salvos, quando na verdade não são salvos. Então, pratiquem, irmão. Que interessante, quando Jesus diz assim, quem tem ouvidos para ouvir, vejam que Jesus nessa frase está destacando o ouvir, mas quando Ele diz assim, quem tem ouvidos para ouvir, viva, ouça, Ele está dizendo implicitamente, pratique, porque no discurso, na propagação, da sua mensagem, Jesus também enfatizou o ouvir e o pratica. Aquele que ouve e não pratica é como aquele que edifica a sua casa onde? Na areia. Ok? Veja, Jesus diz, quem tem ouvido para ouvir, viva, ouça. É como se estivesse dizendo, quem tem ouvido para ouvir, ouça e pratique. Mais uma vez, é importante frisar, nós não somos espirituais. Se somente viermos à igreja para ouvir os bons sermões e não praticarmos. Quanto estamos dizendo aqui, amém, irmão? Verso 13. Tiago vai dizer, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante. Diga comigo, não praticante. Tem isso, acho que tem, ouvinte, não praticante. Eu não sei quanto é você, mas quando eu era católico, acho que você fazia isso também, dizia isso também, quando perguntavam a sua religião, o que você diria? Eu dizia, eu sou católico, apostólico, romano, praticante. Isso quando eu estava indo na missa. Mas tinha um período que eu não ia na missa. Tem esse período que eu me considerava católico. Eu dizia assim, ó, eu sou católico, apostólico, romano, não praticante. Tudo dava essa resposta para alguém perguntar a sua religião? Dizia isso. Rapaz, ninguém é católico. Quem era católico? Quem era católico dava essa resposta? Ah, ok. Pois é, irmãos. Você sabia que no meio evangélico também tem, qual é a sua igreja? Igreja evangélica de nova vida do Brasil, cristão, não praticante. Tem muitos. Muitos cristãos que não são praticantes, você sabe bem disso. Elas se contentam em ir no domingo, não somente. Ou no domingo, vão ser mão, mas não praticam. Assim como existe o católico não praticante, porque eles não vão à missa, existe também o evangélico não praticante. Existem os presos, os cultos da sua igreja. Esses também se classificam como desingrejados e vai por aí. Quando olhamos católicos, dizemos isso. Verso 23, ó. Porque se alguém é um rinte da palavra, e não praticante, assemelhe-se ao homem que contempla, num espelho, o seu rosto natural. Diga comigo, num espelho. Eu te disse o título dessa mensagem? Não. O título dessa mensagem é o espelho de Deus. Sim, a palavra de Deus é um espelho. Tiago faz aqui uma analogia. É como um homem que contempla o seu rosto, né? No espelho, o seu rosto natural. A principal razão, irmãos, de nós termos espelho em casa, é para examinarmos a nossa aparência. Sim ou não? Sim. É muito difícil, muito raro, talvez só com esquecimento, que o irmão e a irmã saem de casa cedo, sem dar uma olhada no espelho. Talvez já tenha acontecido, errar, mas com certeza já deve ter acontecido, mas não é normal, não é comum. Você sai de casa com o seu cabelo todo para cima, os olhos cheios de revela, não. Não é normal. Antes, você acorda, você lava o rosto, você vê as imperfeições, vê se tem alguma mancha. A principal razão de você ter o espelho em casa, é para você examinar a sua aparência, ok? O espelho vai mostrar as manchas, as imperfeições do nosso rosto, para você reparar essas imperfeições, correto? Assim também a palavra, irmão. A palavra de Deus é o espelho dele. A palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, é o espelho de Deus. Quando a palavra de Deus é pregada, é como o espelho que vai revelar suas imperfeições, seus pecados. Nossos pecados, porque somos todos pecadores, não é? A Bíblia é o espelho de Deus, que nos revela o nosso verdadeiro caráter. Não sei se você sabe, mas no mundo antigo, os espelhos, eles eram feitos de latão polido. Os mais pobres usavam bronze. Eles davam brilho naquele latão, eles olhavam o reflexo naquele latão de bronze polido. É claro que não era como um dos espelhos de ouro cheio de vidro, que você consegue enxergar perfeitamente, mas era o que eles tinham, né? Os pobres usavam latão de bronze, os mais ricos, afortunados, eles tinham o espelho de latão, não eram de latão, era de ouro. Um brilhoso que conseguiam ver, mais ou menos ali, o seu reflexo. Pois bem, irmãos, a palavra de Deus, quando ela é apregada, é o Espírito de Deus, vai nos confrontar. Existem, já falei isso aqui, repito, existem duas decisões que um homem, um ser humano, toma quando ouve a palavra de Deus, quando essa mesma palavra é confrontada. Duas decisões, ou ele se rende, ele reconhece seus pecados, ele está olhando a palavra de Deus, é o Espírito, ele está vendo suas indivíduções, ele está vendo ali seus pecados, ou ele se rende, e declara com o Pedro, tem misericórdia de mim, se afagir com o seu pecador, ou ele vai embora, como muitos já fizeram, ou ele vai embora, chateado com o pregador, descontando o pastor, dizendo, ele está me atacando, ele se esquece, que Deus levanta nesses dias profetas, profeta aponta o pecado, amém irmão? Amém, a profeta prega a palavra de Deus, lembra de João Batista? Ousado, Filipe, imagina irmão, com aquela roupa de, de, de camelo, cara todo excêntrico, no deserto, ele vê Filipe passando, Filipe, tomaste, a mulher do teu irmão, tu não está aí na do Téreo, apontando, profeta aponta irmão, ele ficou com o metinho, não, ah não, não vou falar isso não, isso não é pegar mal, né, o rei, vai ficar chateado comigo, é ruim, pois é, o que aconteceu com João Batista, meu irmão? Perdeu a cabeça, mas cumpriu a vontade de Deus, muitas vezes vamos ter prejuízos, aqui nessa terra, mas o importante é partir, cumprir a vontade de Deus, irmão, a palavra de Deus, é o Espírito, a Bíblia, é o Espírito de Deus, que revela, as nossas mazelas, e aí Tiago está revelando para mim, para você, que se você, olha, a palavra de Deus, ouve a palavra de Deus, é como aquele homem, que contempla, o seu rosto, no Espírito, e a palavra de Deus, está mostrando isso, não sei se você ficou sabendo, esse final de semana, aquele pregador, coach, eu vou citar o nome, que é o, o arquipregador coach, né, o David Leonardo, não é o Alfonso Conférico, talvez você até cita, alguns livros dele, ficar compartilhando, aí é pregador de verdade, é coach, é emprego, é pregador de verdade, bem um jovenzinho, aí foi convidado, para pregar, vai ver, nesse último fim de semana, na maior festa de lina do Brasil, vocês sabem o que acontece, acontece pela Pina Grande, para aí, a maior festa de lina do Brasil, muito famosa, ele foi convidado, para pregar a festa de lina, vai ver, e ele foi, e aí, o pessoal, marcando em cima, para ver se ele ia pregar a Bíblia mesmo, monte de dólar por ali, oportunidade de você pregar o Evangelho, de você mostrar o espelho de Deus, para revelar as imperfeições, os pecados da Rebaimem, ele trouxe uma palavra, sabe, água com açúcar, não confrontou ninguém, não pregou a verdade, irmão, você tem oportunidade, para pregar para milhares de pessoas, mas você não fala a verdade, com medo de ser cancelado, com medo de ser perseguido, por isso que chamaram ele, porque não prega a palavra da verdade, eu duvido que chame a Hernando de Eslopes, eu duvido que chame a Paulo Júlio, vão escorraçar eles, irmão, porque vão pregar a palavra da verdade, eles vão mostrar o espelho de Deus, pode ver isso, irmão, pode anotar isso, suspeite, de lugares onde estão notados de pessoa, porque o lugar está notado de crente, olha como a igreja está cheia, certo pastor disse, que se ele chegar para uma igreja cheia, ele vai esvaziar pela igreja, só pregando o livro de Romanos, só pregando a verdade da palavra, porque os carnais não vão suportar, irmão, onde há carnalidade, o povo vai, o povo afluta, o povo gosta, você começa a mostrar o espelho de Deus, ah, irmão, está me atacando, está me afrontando, precisamos de mais um batista nesses dias, também, que aponte o pecado, sem medo de ser cancelado, pagou o preço, pagou com a própria vida, mas ele foi fiel ao seu Deus, amém? Aprendemos mais um pouco aqui no verso 24, pois, a si mesmo, a si mesmo, a si mesmo, se, contempla, quando olhamos, para a palavra de Deus, que é o espelho dele, que é o espelho de Deus, quando a palavra é pregada, você não deve ficar achando, que essa palavra é, ou seja, para terceiros, é para você, tem muita gente que vem pregada, ouve a palavra, e ela vem e pensa assim, caramba, essa palavra é do meu marido, não, 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 mas Deus é poderoso, se fosse para o teu marido, de fato, ouvir, Deus faria, moveria o mundo, para ele estar aqui, ouvindo essa palavra, se ele não ver, não ouviu, não é bom, você vê, é para você, nossa palavra, deve ser com o meu irmão, com o meu filho, não, não, é para você, diz o que está aqui, pois a si mesmo, se contempla, quando a palavra de Deus, é pregada, você contempla a si mesmo, não é a terceira, quando você olha, para o espelho de Deus, você contempla os seus pecados, não do povo, não do teu vizinho, é o teu, a si mesmo, se contempla, então não fique, toda a palavra de Deus, estou pregada, não fique o tempo todo, achando, em nenhum momento, essa palavra não é para mim não, isso aqui também é para mim não, isso aqui é para o meu vizinho, isso aqui é para a minha mulher, isso aqui, para não, que tal você analisar, meu Deus, será que estou praticando isso, analisa, examine, o Senhor, o Senhor está me confrontando, Jesus, se eu estiver fazendo algo, semelhante, porque o Senhor, falou, Senhor, eu quero me consertar, eu quero, nada, não fica jogando não, para terceiro não, até que contemple o Espírito de Deus, a si mesmo, se contemple, certo, diz mais do que o verso de fato, olha, e se retira, a si mesmo, se contemple, se retira, e para logo se esquece, de como era a sua, diga comigo, logo se esquece, logo se esquece, muitos veem a igreja, contemple o Espírito de Deus, reconhecem os seus pecados, conseguem ver as imperfeições, suas manchas, no Espírito de Deus, conseguem reconhecer, que precisam de Jesus, mas depois, que terminam de ouvir a palavra, tudo é esse que, esqueci, logo se esquece, ele usa essa analogia interessante, então imagina, você olhando, para o espelho de bronze polido, dois anos atrás, já não era perfeita imagem, mas olhava ali, a sua rosto estava disponsível, já estava com o cabelo descapelado, as manchas, as imperfeições, mais uma visão imperfeita, cada vez que não existia espelho de vida, aí eles olhavam, e olhavam o seu rosto, e logo se esquecia da aparência, ele usa essa analogia, para referir-se, a pessoa que ouve, logo se esquece, irmãos, é incrível, você acha que eu preciso fazer esse teste? Exemplo, se eu pregar aqui, e passar uns 15, 20 minutos, depois da pregação, conversando contigo ali, e chegar para o irmão, me cite qual foi o capítulo, o livro, o texto, o versículo, o nome, o título da mensagem, o pastor pregou, você acha que vai ter gente que esqueceu, sim ou não? Você acha? Vai ter. Meu Deus, isso, eu estou falando de crentes, é exemplo, você deve ter o seu nome, não é? Você não esqueceu do formal, não, é porque a gente é fraco, a gente é falho mesmo, a gente esquece, imagina aquele que não quer, nada para o Brasil, piorou, Tiago fala essa analogia interessante, um indivíduo que, vem ao Espírito de Deus, ou seja, ouve a palavra, ele é confrontado, reconhece os seus pecados, sabe que precisa de mudança, mas logo ele se esquece, do que ouviu, tudo é esquecido, as convicções são perdidas, o desejo de mudança, logo desaparece, na hora da pregação, acontece uma lágrima assim, uma, pelo menos uma, é uma lágrima assim, dentro da história, mas é uma lágrima só, chora, se emociona, se escondar, se chamar à frente então, meu Deus se deu, mas eu choro, eu quero te chorrer, ela sai com essa convicção, eu preciso de mudança, eu preciso ter a vida transformada, mas, pegou o carro, chega em casa, logo esquece, chega em casa, logo na Netflix, vamos maravinar mais alguma série, ela esquece de tudo, ela esquece de tudo, ela olha o espelho de Deus, e esquece, daquilo que Deus mostrou para ela, aliás, muitos, olham para o espelho de Deus, muito pouco, né, alguns passam a semana inteira, sem olhar para o respeito de Deus, estou falando da palavra, alguns só olham para o espelho de Deus, aqui no culto agora, 40 minutos de mensagem, mas chega em casa, vai ver um filme, que está de feita de 3 horas e 40, ou vai maratonar para a série, mas está só 20 minutinhos cada episódio, mas você assiste 10 episódios por dia, meu Deus, meu Deus, 7, 8, 10 horas, assistindo, maratonando, você contemplou um mundo, muito mais do que o espelho de Deus, Deus está dizendo para você, você precisa contemplar o espelho dele, irmão, porque o seu espelho vai revelar essas imperfeições, o espelho de Deus vai desconfrontar, vai mostrar o que você deve fazer, vai mostrar o que você tem que parar de fazer, nós não podemos viver como se já fôssemos perfeitos, nós somos cheios de imperfeições, todos os dias precisamos ser voltados para o Espírito Santo, todos os dias temos que nos submeter a esta palavra, todos os dias eu preciso não olhar para o espelho, todo dia eu não olho para o espelho, quantas vezes hoje você já olhou para o espelho da sua casa, duas, quem já olhou mais de duas ou três vezes, levanta a mão, mais de três vezes hoje você já olhou para o seu espelho da sua casa, eu também, porque você quer ficar bonito, bonito, não, porque você não quer vir para a rua com o doido, cabelo para cima, a irmã não quer vir para a rua com um batom todo, vence, está entendendo? você não quer ver isso, então você olha no mínimo, no mínimo, porra dia, duas, três, quatro vezes, eu não sei contar você, mas antes de dormir irmão, eu vou me olhar no espelho, para que pastor? é para ver se eu estou bonito, bem, empertei o cabelo, tu não faz isso na hora de dormir, tu não se perfuma não, para o seu cônjuge, não, não, pastor, ela não merece, eu vou ficar ferindo, você ajeita, olha para o espelho, tu está no 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 espelho, não é isso? fazer ajeita no cabelo, então, tem um espelho ali, não tem? tem, então, no mínimo, três, quatro, cinco vezes, você olha para o espelho, natural, para ver se tem alguma imperfeição, para ver se tem alguma coisa no seu rosto, por que que você ignora o espelho de Deus? Por que você, como crente, você consegue ficar o dia todo, sem olhar para o espelho de Deus, que é a palavra, irmão? Jesus Cristo de Nazaré, e aí, irmãos, sábado, agora de manhã, estava passando de carro cedo, e aí, eu vi uma tropa de testemunhas de louvar com as malignas, batendo nas portas, trabalhando, o missionário calma aí, da mão, pregando, de porta em porta, anunciando um Deus falso, dizendo que Jesus não é Deus, dizendo que o Espírito Santo não existe, anunciando um falso e o Evangelho, e aí, o que mais me dói, é saber que muitos cristãos ignoram o espelho de Deus, porque se tem alguma Deus jogava na porta dele, vai levá-lo ao erro, vai fazer perguntas, porque o crente, que ouve a verdade, mas logo se esquece, esse crente que ouve, que contempla o espelho, logo se esquece, como é que é o seu rosto natural, o testemunho de louvar, pega ele, laça ele, vai fazer perguntas para ele, vai dizer assim, não sei, eu estou lá no modo, o ar, em nome de Jesus, Deus está dizendo para você nesta noite, você precisa contemplar muito mais, várias vezes ao dia, o espelho de Deus, amém? Verso 25, ele vai dizer, mas aquele que considera atentamente, diga comigo, considera atentamente, existe, existe crente que considera atentamente, paraquito, que é o verbo grego, significa, sabe o que significa? significa literalmente, inclinar o corpo, encurvar o corpo, trazendo a ideia, de que você se inclina, para examinar melhor, aquele que considera, aquele que examina, atentamente, voltando, aquele que considera, que examina atentamente, diga comigo, a lei perfeita, diga comigo, lei perfeita, lei perfeita, e que é isso pastor, já está dizendo, aquele que considera, aquele que se inclina, para examinar a lei perfeita, ele está usando aqui, essa expressão, lei perfeita, como sinônimo, de Bíblia Sagrada, como sinônimo, de Escritura, porque que essa palavra, é perfeita, as leis, os homens, são leis falhas, a lei dos homens, são falhas, são imperfeitas, amém? São imperfeitas, elas possuem perfeito, mas, Tiago diz, que essa palavra, que o Espírito de Deus, é uma lei, e é perfeita, querido, não tem perfeito, essa lei aqui, é a lei do reino, sim, Jesus é o reino deste reino, eu e você, nós somos súbditos, Tiago diz, que esta lei, não tem perfeito, esta lei, é perfeita, esta lei, está acima da lei, dos homens, amém, perfeita, não tem perfeito, aquele que considera, aquele que examina, aquele que atenta, perfeitamente, presta a lei, a lei perfeita, a lei dos homens, é para satisfar a lei, um dos maiores receios, aqui no Brasil, de, colocar em pauta, a votação, para colocar a pena de morte, para o vagabundo, uma das maiores questões, uma das maiores medos, principalmente, que o pessoal, nos direitos humanos, é o fato, de acontecer, como as vezes, acontece nos Estados Unidos, na perda de morte, é um dos Estados, norte-americanos, e já aconteceu, muitos casos, de um indivíduo, seu que, inocente, e concluído da morte, o que o grande, que o maior, é esse, você, quando é na morte, o cara, é inocente, já aconteceu, muitos casos, né, portanto, você, tem uma prova aí, de que a lei dos homens, é o que, é in, perfeito, ela pode condenar, pessoas inocentes, a lei dos homens, mas, ela não via, ela visa, ou, estava visando, fazer justiça, sim ou não, mas ela cometeu nenhum, no que se refere, a lei de Deus, não, as pessoas dizem assim, Deus é injusto, pastor, porque Deus manda, pessoas para o inferno, não, Deus não é justo, Deus é justo, a lei de Deus é pé, sim, irmãos, um camarada, que estupra bebês, crianças, aonde é o destino, deste homem, para onde, que esse homem, vai casa e não se converta, para o inferno, sim, sabemos disso, Jesus disse, que o inferno, foi preparado, foi criado, para o diabo, e seus demônios, ok, mas tudo aquilo que faz a vontade, do diabo, também, vai para lá, pastor, nisso tudo, Deus é bom, Deus é perfeito, sim, Deus é justo, Deus é perfeito, ele criou os céus, e criou o inferno, os céus, é para aquele que se rende, para aquele que aceita, Cristo como salvador, para aquele que olha, para o espelho de Deus, e procura, corrigir suas imperfeições, seus pecados, em Cristo Jesus, amém, irmão, muito bem, a lei de Deus, é boa, perfeita, é a lei do reino, e ele vai dizer, que esta lei, é a lei perfeita, e a lei da liberta, que da gente tem, irmão, lei da, lei da liberdade, por que, que esta lei, é a lei da liberdade, porque a palavra, de Deus, nos liberta, a palavra, de Deus, liberta o homem, irmão, não sei se você tem esse hábito, de assistir, por exemplo, você vai vendo, um testemunho de uma pessoa, no Youtube, um ex-hombo sexual, e aí, não sei se você tem hábito, de ler os comentários, é interessante ler os comentários, porque, várias pessoas, com o mesmo problema, foram libertas, foram salvas, libertadas por Cristo, fazem os comentários, assistindo, a quem testemunha, e elas declaram, eu vivi também, tantos anos, nas drogas, no homossexualismo, mas eu aceitei Jesus, Jesus me libertou das drogas, Jesus me libertou, aí você vai ver, lá testemunhas, de pessoas que estavam, da morte, que estavam em coma, no hospital, você vê, cada coisa maravilhosa, aí muitas vezes, os comentários, são mais edificantes, do que o próprio, testemunho, do que o próprio vídeo, não é? Interessante isso? Então, ótimo, irmão, tais pessoas, encontraram o que? A libertação, em Jesus, se você for visto, de pessoas, falando sobre depressão, você vai ver os comentários, graças a Deus por isso, olha o parque de metade, pessoas dizem assim, eu tive depressão, por tantos anos, mas eu buscando a Deus, lendo a palavra, buscando o Senhor, Jesus me curou, Jesus me libertou, sim, irmãos, o espelho de Deus, é lei perfeita, e lei liberta, conhecereis a verdade, a verdade é verdade, e os reinará, se verdadeiramente, vocês conhecerem o filho do homem, verdadeiramente, vocês serão livres, Jesus promete, libertação, Jesus promete, liberdade, para aqueles que estão presos ao pecado, amém? se o pecado te escraviza, se o pecado massacra você, se você percebe que Satanás está querendo massacrar, te escravizar, recorre, clame ao nome de Jesus, clame ao sangue, encontrará liberdade, libertação, lei perfeita, lei da liberdade, da liberdade, a lei diz, voltando aqui, mas é quem tem que considerar atentamente, na lei perfeita, na lei da liberdade, e nela persevera, diz comigo, tem que perseverar, pois é, além de ouvir, além de praticar, tem que perseverar, você tem que ser constante, você precisa ser constante, você precisa persistir, você precisa permanecer praticando, pastor, eu pratiquei ontem, tem que praticar hoje de novo, sim senhor, pastor, eu pratiquei, há 10 anos atrás, lá na igreja, que eu vi lá do Rio, 10 anos atrás, eu pratiquei, bastante, é, continuar praticando hoje também, amém irmão, ainda que é 10 anos, tem que continuar praticando também, porque eu tenho 5 anos, tem que perseverar, a lei perfeita, a lei da liberdade, precisa perseverar, precisa ser constante, eu sigo, um rapaz no Youtube, ele tem 2 milhões de seguidores, e ele fala sobre futebol, dá umas notícias, sobre futebol, e aí, ele vinha, durante muitos anos, todos os dias, ele postava um vídeo diário, todos os dias, aí o caro dele cresceu, chegou a 2 milhões de inscritos, depois que o caro dele chegou a 2 milhões de inscritos, ele teve problemas de saúde, ele teve síndrome de burnout, você sabe o que eu faço nisso? Síndrome de burnout, foi o que você pesquisa, ele teve problemas de saúde, e aí, ele sumiu do Youtube, aí ele ficou uns 15 dias, sem postar nada, a pessoa perguntou, o que aconteceu, o que aconteceu, aí ele pressou do nada, aí ele postou o vídeo, não disse nada, se não fosse acontecer, aí ele subiu, ficou 7 dias, sem postar vídeo, aí ele repostou do vídeo, não disse nada, se não fosse acontecer, aí teve um momento, ele deu uma explicação, a pessoa, eu subi daí, que eu resolvi umas questões, e tal, ele falou, mas muitas pessoas, não ouviram ele dar essa explicação, em caso, não conta o serviço dele, e aí, o que o pessoal fica fazendo, hoje em dia, os inscritos, os próprios inscritos dele, por exemplo, ele postou um vídeo hoje, aí fica 4 dias, sem postar nada, aí o pessoal, chega lá, e fala assim, ô fulano, está faltando a você constância, usando uma frase, que esse rapaz, costuma usar nos seus vídeos, ele fala assim, ah, o fulano de fulano, tem que ter constância, e aí o pessoal, pega essa frase, que ele fala muito, e todo mundo, chega a ser engraçado, todo mundo comenta lá, ô fulano, está faltando o seu vídeo de constância, um vídeo de notícias de futebol, não pode ser a casa da RG, não, as pessoas não tem misericórdia, não, as pessoas não querem saber, se o cara está doente, está com depressão, está com o seu nervo, está com a vida ansiedade, se o cara não, ela está escrita ali, acha que o cara é um amor, o povo, ela não liga a câmera, ele grata todo dia, domingo, é domingo, as pessoas não tem misericórdia, e eles usam isso, irmãos, para debochar dele, ô fulano, um vídeo por semana, dois vídeos por mês, falta a tal da constância, pois é, você acaba trabalhando, você tem que ter constância, imagina o que diz respeito à fé, imagina o que diz respeito ao olhar, todos os dias, para o Espírito de Deus, tem que perseverar a igreja, somente aqueles que perseveram, vão herdar a vida ali, e diz mais aqui, mas aqui, você é diretamente na lei perfeita, para a lei de liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte, negligente, e como esse ouvinte, tem que ser vigente, a palavra urinal do grego, literalmente significa, esquecido, foi o que eu falei, agora como, ouvinte, tem que ser vigente, literalmente significa, aquele que ouve e esquece, você é uma pessoa esquecida, quem é esquecida, pastor, eu esqueço o ferro linkado, eu esqueço a panela linkada, eu esqueço a cadeira, eu esqueço a chave, eu esqueço o celular, irmão, mora sonho, todo dia que eu vou fechar a igreja, para ir embora, eu fico aqui na porta, alguém esqueceu a chave, o capacete, o celular, uma bolsa, aí eu fecho a chave, fecho a igreja, estou dentro do carro, lá na rua, esqueci meu carregador, esqueci o celular, esqueci a bolsa, meu Deus, tem que abrir a igreja, tudo de novo, eu fico sozinho aqui, abrindo a igreja, quando todo mundo já foi embora, esqueceu, não é, toda a síndia? a gente esquece, antes de sair de casa, eu tenho que ficar conferindo tudo, está tudo ligado, pois é, nós somos esquecidos, tem alguns que são mais eficientes que o outro, esse termo aqui, ouvinte negligente, significa isso, ouvinte esquecido, já que está falando aqui na igreja, tem um monte de ouvintes, da palavra de Deus, mas esquecido, não decora um versículo, tem crente que a Bíblia dele está velha, e tal, mas ele até lê, ele está vindo na igreja, mas se fala assim para ele, querido, me sinta rapidamente, três versículos de qual? Ninguém tem o Deus, ele vai ter calafrio, vai ficar com uma palpitação no coração, 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 isso aí não, acho que eu, sei não, estou olhando um pouco para o espelho, não seja ouvinte esquecido, a Bíblia tem, se você procurar na internet, técnicas de memorização, como declarar versículos, como memorizar, procure, demonstre interesse pelas coisas de Deus, amém, irmão? E por fim, irmãos, ele vai dizer assim, convite inteligente, mas, operoso, praticante, quem é praticante, esse será, teu bem-aventurado, 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 no que ele vai estar, macarioi, bem-aventurado, feliz, esta bem-aventurança não está em apenas ouvir, conhecer, esta bem-aventurança consiste em praticar, então, biblicamente falando, bem-aventurado, não é aquele que só ouve, ouve, todo mundo ouve, né irmão? Tem muitos ouvintes da igreja, mas Deus está te despertando nessa noite, desejoso de, que você se desperte para ser um praticante, desejoso que você, a partir de hoje, diga, fale com Deus, fale para o Senhor, para a partir de hoje, eu quero ser um crente, todos os dias, olhe para o espelho do Senhor, para procurar, as imperfeições, tem olhado muito para o espelho lá de casa, mas o espelho de Deus é ignorado, que você possa ser propósito do coração, e ser bem-aventurado, bem-aventurado, fique de pé, eu quero orar com você, amém? Aleluia, feche seus olhos, e escolhe as suas mãos no coração, isso fala com Deus, diga para Ele, Jesus amado, quantas vezes hoje, eu olhei para o meu espelho lá de casa, Senhor, quantas vezes, meu Pai, eu fui ver se o cabelo estava bem, talvez a irmã tenha ido ver a maquiagem, para ver se estava do céu, para ver se a roupa estava combinando, mas o dia inteiro, o irmão ou a irmã, não falou com Deus, não olhou, não olhou para o Espírito Divino, talvez esse pensamento tenha tomado conta do teu coração, eu não vou olhar a vida agora de manhã, nem a hora de tarde, eu vou para a igreja de noite, eu vou ler a língua de noite, mas tu vai pregar, meu querido, minha querida, não se iluda, você precisa ter o seu tempo com Deus, você precisa ter o seu emocional diário com o Senhor, você precisa fazer o propósito, de olhar para o espelho de vida todos os dias, você precisa fazer o propósito, ler a vida todo em um ano, em nome de Jesus, leva a sua fé a sério, em nome de Jesus, o Senhor está dizendo para você, olhar para o espelho, e não se esquecer, não ser um ouvinte esquecido, negligente, talvez você esteja aqui e reconheça, na verdade, eu preciso mudar outras coisas, eu preciso mudar o trato com a minha esposa, eu preciso mudar o trato com o meu marido, com os meus filhos, eu preciso levar a sério a fé, que eu digo dele, você contempla o espelho, mas como disse Tiago, você logo se esquece, chega em casa, você não lembra mais nada que o pastor pregou, você vai se distrair, maratonando, umas séries, e mesmo três horas de filme, o pastor, o pastor é pecado ver filme, mas não, mas também, você dedica mais tempo para Deus, do que para os filmes, se você, todo dia, assiste um filme, de duas, três horas de oração, mas não dedica dez minutos de leitura, tem alguma coisa errada, se todos os dias, você assiste vários episódios, daquela sua série predileta, mas não olhe, não conteja no espelho, na palavra, no espelho de Deus, alguma coisa está errada, Tiago está dizendo, que quem ouve, não pratica, vive iludido, está iludido, enganado, com o seu próprio, falso, raciocínio, não ache meu irmão, minha irmã, não fique para nada, achando que, só o fato de você ir à igreja, e ouvir, esse sermão, domingo, você deve ouvir, mais um sermão, não ache, que por ponto, de você ser o convite, você já é espiritual, a verdadeira espiritualidade, só virá se praticarmos, não adianta, ser ouvinte, temos que praticar, temos que olhar, para o espelho de Deus, Tiago diz, que eu e você, precisamos, considerar, atentamente, examinar, essa lei, que é perfeita, na palavra de Deus, não existe erro, não existe defeito, não fique procurando, erro na palavra, não fique procurando, defeito, imperfeições, na palavra de Deus, que confronta, o seu jeito de agir, o seu comportamento, indevido, não fique buscando, justificativas, para o seu pecado, não tente justificar, os seus erros, isso é o Tiago irmão, o Tiago tenta, nos urbundir, para que estejamos, dentro da igreja, enganando, a nós mesmos, Senhor, em nome de Jesus, que longe de nós, esteja longe de nós, Senhor, um coração, iludido, encantado, que longe de nós, esteja, ser, meu Pai, este ouvinte, inteligente, este ouvinte, esquecido, Senhor, eis aqui, o espelho de Deus, eis aqui, o Teu espelho, a Tua palavra, nos confronta, a Tua palavra, é a lei perfeita, é a lei da liberdade, que nessa noite, em nome de Jesus, Senhor, não por conta da minha oratória, mas por conta do nome, poderoso de Jesus, sim, Senhor, porque esta palavra, veio produzir, liberdade, veio fazer libertação, em nome de Jesus, pessoas, que estão daqui livres, libertas, porque, o que foi pregado, aqui nesta noite, é a lei perfeita, é a lei da liberdade, é o espelho de Deus, obrigado, Espírito Santo, que possamos sair daqui, nesta noite, confia em propósito, de perseverarmos, nesta lei perfeita, ah, Senhor, nós, ouvimos e praticamos, a Tua palavra, semana passada, já foi, foi na semana passada, precisamos, ouvir e praticar hoje, amanhã, vamos acordar, Senhor, e nós desejamos, ouvir e praticar, a Tua palavra, na semana que vem, Senhor, nós estaremos, em nome de Jesus, confio em propósito, de continuar perseverando, em seguir a lei perfeita, em continuar perseverando, praticando essa palavra, desperta, igreja, Senhor, de nova vida, e na no ano, para, diariamente, olhar para o espelho de Deus, e assim como você, todos os dias, meu nome, irmão, você olha, duas, três, quatro, cinco vezes, no espelho da sua casa, para ver se está tudo bem, com o seu cabelo, com a sua roupa, que você possa sair daqui, nesta noite, com o fim de propósito, de olhar mais vezes, para o espelho de Deus, em nome, de Cristo Jesus, olha comigo assim, Senhor Jesus, eu desejo, a partir de hoje, olhar para o espelho de Deus, com mais frequência, que eu olhar para ele, que eu possa, em Cristo Jesus, corrigir, minhas imperfeições, que eu possa, me purificar, de todos os pecados, para o nome, de Jesus, para o amado, me ajude, a perseverar, nesta lei perfeita, para a honra, e glória, do nome, do Senhor Jesus, se você crê, nesta oração, diga amém, diga graças a Deus, ele adianta, os seus aplausos, aleluia, obrigado Jesus, bendito, seja o nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, Deus abençoe o seu ouvido, mas paz, lá na Cristina, tem patô, os abençoeiros, que a Cristina, se lhe vejam lá, o que o patô, é o nome de Jesus, tá bem Jesus?